E aí beleza a receita de hoje é mais uma da série É em um passo, é aquela série que você não precisa de muita coisa, de muitos passos Você taca tudo numa panela, taca tudo numa tigela e pronto A receita de hoje é uma delícia, uma sobremesa de abacaxi que vai ser um sucesso na sua casa E ninguém, ninguém vai desconfiar que você colocou tudo numa tigela, misturou e ficou pronto Eu te garanto que vai ser sucesso na sua casa Mas eu acho que vai ficar muito mais gostoso se você clicar aqui embaixo, nesse botão inscrever-se Pra se inscrever nesse canal cheio de gostosura e também tocar no sininho Clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhuma gostosura desse canal Agora chega de conversinha e partir o que? Partir o receitinho Para começar, colocando um abacaxi picado na panela Com meia xícara de açúcar Lembrando que eu uso xícara medidora e elas tem 240ml Mais 700ml de água Dá uma mexidinha e direto pro fogo Fogo médio Daí é só esperar ferver Eu coloco a tampa pra ferver mais rápido Ferveu, marca 20 minutinhos aí Depois de 20 minutinhos Você vai tirar a panela do fogo E vai acrescentar duas caixinhas de gelatina de abacaxi Abre bem esse saquinho aí pra não ficar nenhum pozinho dentro do saquinho Quando a gente abre a gelatina sobe um cheirinho tão bom, né? Em seguida você vai colocar meia lata de leite condensado Vai no olhômetro mesmo, que não tem problema não E o último ingrediente O nosso querido e amado creme de leite Você vai usar duas caixinhas de creme de leite Já deu pra perceber que não tem como essa sobremesa dar errado, né? Não tem como ela não ficar gostosa Creme de leite, leite condensado, gelatina Ah, meu Deus, eu amo gelatina Em Falar em Gelatina eu tenho uma playlist bombada Só com receitinhas de gelatina Me diz aqui nos comentários se você ama muito gelatina Com o comentário Hashtag Gelatina é Vida E bora misturar tudo isso aí, hein? Mistura, mistura, mistura E mexe, 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 mexe E faz favor de não esquecer do meu joinha Porque esse vídeo tá merecendo Uma receita fácil dessa Merece muitos, muitos, muitos likes Tudo junto e misturado Joga a panela pro lado E agora a gente vai montar a nossa sobremesa Eu vou colocar em copinho Porque eu acho mais bonitinho É uma forma legal de servir Mas se você quiser praticidade total É sobremesa de travessa sim Total É só jogar na travessa que tá tudo certo Você também pode usar aqueles copinhos descartáveis pequenininhos, sabe? Pra servir em festa que vai ficar super legal também Esse copo é bem grandão E ele tem acho que 250 ou 300 ml E aí só rendeu 3 copos E um copinho pequenininho Agora é só cobrir com plástico filme Paciência e geladeira Deixa gelando por mais ou menos 3 ou 4 horinhas Pra ele ficar bem firme E tá pronto É só aproveitar Quer dizer, peraí, peraí, peraí Vamos decorar Porque aqui é canal de Fofolete Fofolete, que é Fofolete Faz sobremesa fofa também Então tira o plástico filme E aí eu coloquei um pouquinho de chantilly Desses pronto mesmo Mas se você quiser Dá pra fazer o seu E eu coloquei um pedacinho de abacaxi cortadinho Uma rodalinha Uma metade de uma rodalinha Bem Fofolete E a gente finaliza com o que? Com cereja, né? E a cereja dando sopa na geladeira Cereja de cabinho Que é mega chique E dá aquele visual Aquele cereja E tá pronta a nossa receitinha linda de viver Agora é a hora da maldade De te fazer passar muita vontade E como é que ficou essa delicinha de abacaxi? Uma delícia Então ó, joga o dedo pro alto e canta comigo Que delícia Que delícia Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri